E eu vou te macetar, tá, tá, te macetar Como diria a Anitta, eu coloquei a minha coroinha aqui Porque eu não tenho mais paciência com Harry e Meghan, né? O outro vídeo eu até comecei assim, mas... Ai, vagininha, não quero falar muito, não quero surtar, mas eu não consigo! Pois bem, olá, Enzos e Valentinas, cristais que habitam esse ecossistema Vamos para a segunda parte do docu-série de Harry e Meghan No episódio anterior, abordamos os episódios 1, 2 e 3 desse material Que está disponível na Netflix Hoje vamos falar da parte 4, 5 e 6 Que melhora, mas melhora a ponto assim o suficiente de falar Nossa, é uma obra-prima, é o que você vai ver comigo Brano Moreiro, seu sommelier de tretas gringas de tutupéu Que só arroba Brano Moreiro no Twitter, no Instagram, no TikTok E aí, essas redes formam um ecossistema Seguindo em todas essas redes, você se torna um cristal Imediatamente, olha aí Você está sentindo um brilho, não é? E é com esse brilho que você mantém esse ecossistema funcionando Além de um like, de mandar esse vídeo para alguém De se inscrever, confere aí se você é inscrito Porque tem gente que acha que é inscrito, que está recebendo os vídeos Mas não é inscrito E, gente, meu sonho é ter um milhão de seguidores, tá? Para fazer uma festa de um milhão, entendeu? Dar a carteirada Ai, que eu tenho um milhão de seguidores no YouTube Enfim Vamos ao vídeo? Ai, eu acho que a gente tem que ir Porque, ó, eu tenho muita coisa para falar A começar no episódio 4 Que tem uma coisa que me deixou bem cucado Que é o negócio deles falarem que o Charles é bonzinho Como assim? Eu te explico Diz que o rei Charles, né, agora Ajudou no casamento Escolheu a orquestra que se apresentou Enquanto a Megan ia até o altar O Harry falou que isso foi o que fez toda a diferença Enquanto a Megan falava O pai de Harry é muito charmoso O sogrão E eu disse a ele que Como eu perdi o meu pai por me relacionar com o Harry Ele, como meu sogro Era muito importante para mim Pedi a ele para me levar até o altar E ele disse sim A coisa da Megan de transferir o afeto Para quem estiver ali na frente É uma coisa que ela combina muito com o Harry, né Ai, que fofinho, né Os dois Traumatizado E aí eles também falaram Como que foi para o coro gospel Cantar Stand By Me Durante a cerimônia Abre aspas O Harry dizendo Não houveram críticas por isso Todo mundo Sim, claro Que ideia maravilhosa Isso é ótimo Então novamente Mais ajuda do meu pai nessa parte E a Megan adiciona Falando que O coral era formado Pelas melhores pessoas De certos coros gospel E foi assim que O Kingdom Choir surgiu Ou seja Eles criaram Um novo coro Para a família real Isso eu achei legal, tá Eles não, né O Príncipe Charles Basicamente Que foi ele que É o entendido das artes ali Que juntou Essa galerinha assim Talentosa Para cantar junto Com a família real E aí tem a parte Que mais uma vez A Megan Dá uma de humilde Mas a gente sabe que, né Essa máscara já caiu Mas tem uma parte Que eles cortam O bolo de casamento Com uma espada E aí essa parte assim Quando eles falam Que usaram um arquivo pessoal Ok Tem isso aqui E aí a Megan Falou assim Ai a festa Foi ótima Tudo tão exagerado Não precisava Cortar o bolo Com uma espada Gente Acho que a maioria Das pessoas Estava tipo O que está acontecendo Elton John Está se apresentando Não consegui encontrar Minha mãe Porque ela tinha corrido Para o palco Para assistir o Elton cantar E aí eles revelaram Que a primeira dança Foi Land of a Thousand Dances Do Wilson Pickett Ai foi tão divertido Abre aspas Estava girando Girando Foi tão bom Disse ela Mas assim Eu que sou uma garota simples Acho que foi tudo Muito exagerado Ai não precisava Do Elton John Eu só queria Música divertida Ai que cortar o bolo De casamento Com uma espada É demais pra mim E aí logo após O casamento O episódio 4 Começa a mostrar Fotos do casal Em Nottingham Cottage Que ai fica no terra Assim do palácio Um puxadinho Tá Do palácio De Kensington Lá em Londres E ai eles falam Que foi onde eles moraram Antes de se mudar Para Frogmore Cottage Que é um palácio Praticamente Lá em Windsor Abre aspas Estávamos morando Em um palácio Estávamos Mas em uma cabana No palácio Disse o Harry Tipo assim Gente A gente estava morando No palácio Mas não era assim Coisa de palácio Que eu estou acostumado Né Era um puxadinho Olha como que a gente Sempre é humilde Ai que doidinho Abre aspas O palácio De Kensington Soa muito Como algo Da realeza Claro que sim Diz palácio No nome Isso quem está falando É a Megan Mas Nottingham Cottage Ela é tão pequenininha Ai o Harry Olha como ela é torta Tetos muito baixos Então assim Não sei quem morava lá antes Eles devem ter sido Muito baixinhos Ai a Megan Ai ele batia com a cabeça Constantemente Porque Harry é tão alto Eu senti nessa parte Que era tipo assim Nossa A família real Tão rica E bota a gente Para morar Num puxadinho Só que eles não queriam Falar isso diretamente Sabe Era tipo assim Ai gente Olha o puxadinho Que a gente está morando Tá muito divertido Mas não queria estar ali Ai que Vamos fazer piada Com a merda Tinha acesso Tinha acesso a tudo Que podia do palácio Era só uma coisa provisória Ah mas é que a gente É tão simples E ai tem uma parte No episódio 4 Também Que começa a contar Da turnê Do casal Pela Austrália Que é a famosa Turnê real Todo mundo faz isso E ai essa turnê Coincidiu com o anúncio De que eles estavam Esperando o primeiro filho E ai começa a passar Uma notícia do casal Acho que a Austrália Foi um verdadeiro Ponto de virada Disse a Lucy Fraser Amiga do casal Cês sabem quem é Eu não sei Por serem tão populares Tão populares Entre os públicos Os véi de casa do palácio Se sentiram Ameaçados Por isso A questão É por ser alguém Que está se casando E que deveria ser Coadjuvante Mas está roubando Os holofotes E fazendo mais barulho Do que a pessoa Que nasceu Para fazer isso Incomodamos As pessoas Quem disse isso? O Harry Finalmente O Harry achou Que ele estava Sendo colocado Em primeiro lugar E estava Você vai ser Segundo Para sempre Da sua vida Aceita isso Cabelo de fogo real Seu trouxa Seu bocó E ai ele falou Que as manchetes Eram extremamente Positivas Sobre a primeira turnê Bem sucedida Dele E de Meghan Como casal Lá na Austrália Só que isso mudou Drasticamente A situação De quando eles Voltaram Para casa Sugerindo Que o suposto Ciúme Do seu irmão William Pode ter A ver Com a mudança Repentina De tom Da imprensa E ai Quem era carismático Assim Quem o Harry Acha que ele vai Falar que ele É tão carismático Quanto Quem ele Acha que ele Vai falar Que a esposa É tão carismática Quanto Lady Di Gente Foram dar as A cobra Nem Agora aguenta Eles revelaram Algumas verdades Que não era tão Verdade assim É só pensar Um pouquinho Queimar um pouco Os neurônios Soltar uma fumacinha Aqui Que vai chegar A essa conclusão Mas vamos respeitar Que eles acham Que estão inventando A roda Nessa docu-série Que ai ele fala Sobre a forma Que as notícias São transmitidas Ali No palácio Para a mídia E como que Essas notícias São usadas Para encobrir Podres De outros membros Da família Que está acontecendo Ali Então é um rodízio Sabe É um ecossistema Da família real E a gente entende A que eles Se referiam Mas ai Essa é a par Que deveria ter sido Mais elaborada Que é isso No documentário Eles não citam Nome de ninguém Não Sabe Como eles estão De birrinha Da família real A gente que tem Que ficar Pensando Ai será que Falou do príncipe Andrew Será que eles Estão agora Falando do William É tudo bem Nebuloso Para passar o que Ai a gente Está sendo muito Perseguido A gente é Tão coidadinho Não podemos Citar nomes Mas eu vou Te contar Uma fofoca E ai mesmo Que houvesse Essa possibilidade De citar nomes Falta um roteirista Bom suficiente Para seguir Esse caminho De uma maneira Decidida No sentido de Olha Vamos falar sobre isso Porque eu sinto No documentário Que eles só Pincelam os assuntos A mídia nos atacou Olha como a gente É carismático Olha o quanto A gente sofre Olha a casinha Que a gente morou Sabe Não aprofunda Em nada não É um grande Voo rasante Por toda a história Rasa deles Não podia ser Diferente Inclusive Tem uma parte Que é A briga de Harry Versus William Na imprensa Porque o Harry Deu a opinião Dele sobre Como funcionava As equipes De comunicação Para os membros Da família real É como se cada um ali Tivesse um escritório Responsável Por divulgar As notícias De cada um Tipo assim Tem o Gabinete do Charles O gabinete do William O gabinete do Harry Só que tinha uma competição Entre eles Tenho 30 anos De experiência Olhando por trás As cortinas De como esse sistema Funciona Disse o Harry Existem briefings Constantes Sobre outros Membros da família Sobre favores Convidando a imprensa É um jogo Sujo Tem vazamento Mas também Tem plantio De notícias Portanto Se a equipe De comunicação Quiser remover Uma história Negativa Eles vão negociar E fornecer A você Algo Sobre Outra Pessoa Assim Os escritórios Acabam Trabalhando Uns contra os Outros William e eu Vimos o que aconteceu No escritório Do nosso pai E fizemos um acordo De que nunca Deixaríamos Isso acontecer Entre nós Só que em seguida Lá no documentário Mostra a manchete Sobre a separação Da família De Harry E seu irmão O príncipe William Abre aspas Eu prefiro ser destruído Pela imprensa A entrar nesse jogo Ou nessa negociação Disse o Harry E aí é engraçado Porque o Harry Falou que nunca Ia fazer isso Mas no livro Até da careca Do irmão O livro dele É O que sobra Tá Que aí ele escreveu E até da careca Do irmão Ele fala Eu tô Pra ler esse livro Eu comecei Mas gente É como se ele pegasse Assim O mouse repousava Sobre um tapete Cor de rosa Com tema de Sailor Moon No escritório De Breno Moreiru Breno Moreiru Nasceu em Belo Horizonte E tem Dois gatos Um cachorro Breno Moreiru Está Sabe É hiperdescritivo E é chato Por mais que Eu ainda escutei O audiobook Que era o próprio Harry narrando Mesmo ele Narrando a própria história Não tinha emoção Nossa gente É maçante Continuando E ver o escritório Do meu irmão Fazer exatamente A mesma coisa Que prometemos Que nós dois Nunca faríamos Foi te partir O coração Meu amigo Seu irmão Vai ser rei Você tem apenas Que Dar suporte Ao rei É por isso Que se chama Família real Se você acha Que você vai ser O primeiro Meu amor Você ser segundo Na linha de sucessão Já passou há muito tempo William já teve filho Aceita Você sim É o que sobra Não tem novidade Pra ninguém Mas você insiste Em achar Que isso vai mudar E isso não vai Por isso que eu falo Que quando o Harry Tem que aceitar A própria realidade dele E assim viver Uma vida com mais saúde Física e mental É por isso E aí depois Ele começa a falar Sobre a depressão Da Megan Porque inclusive A Megan Na entrevista com a Oprah Falou que já tinha pensado Em tirar a própria vida E aí o Harry Deu mais informações Sobre essa situação Abre aspas Não lidei muito bem Era o Harry Da firma Falando com a Megan E não o Harry Marido O que dominou Meus sentimentos Foi meu papel real Foi treinado Para me preocupar Mais com o que As pessoas vão pensar Se não formos A este evento E olhando pra trás Agora Eu me odeio Por isso O que ela precisava De mim Era muito mais Do que eu Era capaz De dar Nessa parte Eu até entendo Assim o posicionamento Do Harry Vejo que ele Pode guardar Um remorso Agora O que ele vai fazer Com esse remorso Inclusive Caso você Esteja assim Numa situação Não tão legal De vida Se você estiver Pensando Sobre Tirar sua própria vida Dá uma ligadinha No CVV Centro de valorização Da vida É 188 Sempre tem alguém lá Pra te ajudar Que isso é muito importante Estou abrindo Um parênteses Aqui Porque para além De tudo que Harry e Meghan E o que eu acho Sobre eles A gente tem que Respeitar Tudo que é Da questão De saúde mental Principalmente Quando a pessoa Tenta cogitar Medidas muito Drásticas Pra lidar Com tudo Que está acontecendo Não é porque A gente acha Que está sozinho Que de fato Estamos sozinhos Então Procure ajuda Pense bem Com quem você Vai falar Não de não Confiar com a pessoa Mas é de Buscar acolhimento Sabe Com as pessoas Certas E meu recado Está dado Vamos continuar O vídeo Já partindo Para o episódio 5 Tem Uma narrativa De briga De Harry e William Porque teve Uma reunião Que foi realizada Entre o Harry E os membros Sênior Da família real Sobre Como que ia ficar O lugar dele Depois que ele enviou Uma proposta Que descreveu Os planos De ele se mudar Para o Canadá Mas Ainda mantendo Laços Empregatícios Tipo assim Representando a família Real No Canadá E diz que Essa foi uma discussão Acalorada Inclusive O Harry fala Que o próprio Príncipe William E o então Príncipe Charles Que agora é rei E a rainha Falecida Betinha Tentaram até Criar um plano Para o futuro O futuro do Harry Olha como Que o Neppo Baby É mimado Recebi Cinco opções Sendo Uma All In E cinco All Out Uai Então são quatro Né Disse o Harry Ele disse Que ficou muito Claro Que não haveria Meio termo Ou seja Uma opção É tipo assim Ou você Tá com nós Ou As opções É Ou você Não tá com nós Foi aterrorizante Ter meu irmão Gritando E berrando Comigo E meu pai Dizendo coisas Que simplesmente Não eram Verdade Enquanto que A rainha Se sentou Em silêncio Só ouviu Tudo o que Tava acontecendo Quem disse Isso foi o Harry Só que o plano Dele era Realmente esse Se mudar Para o Canadá Mas continuar Trabalhando Como membro Da instituição Família Real Sem financiamento Público E o Harry Foi lá E falou Que conversou Com o pai Dele O rei Charles Que então Era príncipe De Gales Sobre esse plano De mudança E aí Foi solicitado Para o Harry Que ele Fizesse Um pedido Por escrito Para elaborar Tudo que ele Queria E passar Para os Superiores Lá da família E aí Na carta Que ele fez Para o pai Dele O Harry Escreveu Que Se essa Proposta Não Desse Certo O casal Harry E Meghan Estava Disposto A abrir Irmão De seus Títulos De Sussex TAM 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 Aí ele Disse Que Essa Carta Foi Vazada Para a Mídia Lembra Quando ele Falou Lá Do negócio Do gabinete De imprensa De imprensa Que cada Um dos Membros Reais Tinha Lá dentro Do palácio Essa é a fofoca Juntou Aí Os laços Pois bem Foi quando o casal Harry e Meghan Foi lá e divulgou Uma declaração Que estaria se Afastando Renunciando A sua posição Na família Real Ao mesmo Tempo Quem também Estava escrevendo Cartas Era a Meghan Que estava escrevendo Para o seu papo Thomas Que É O cão E aí A Meghan Escreveu Para o pai Dela Porque A rainha Falou assim Meghan Escreva Para o seu pai Tenta Resolver Essa situação Com ele Por escrito E aí A Meghan Disse Que O relacionamento Com o pai Dela Mudou Quando a Mídia Começou A manipular O Sou Thomas Porque O Sou Thomas Começou A repassar Informações De Antes E depois Do casamento Da Meghan E abre aspas Aqui Foi incrivelmente Doloroso E o mundo Estava assistindo A esse drama Então ele Começa a criticar A família Real Foi muito Embaraçoso Para a família Era um problema Que precisava Ser resolvido E eles Queriam Que eu Fizesse Parar Por isso Que ela Escreveu A carta E ela Diz Que a carta Foi enviada Muito discretamente Mas acabou Sendo publicada Na mídia Pulando Para o episódio 6 A gente Agora Vai falar Sobre Quando Meghan Perdeu O bebê Caso Você Não Saiba A Meghan Teve Uma Gravidez Que Não Foi Para Frente E O motivo Que Eles Alegam O casal Harry E Meghan É Por causa Do que O Daily Mail Fez Isso Porque O casal Estava Processando O tabloide Quando Eles Se mudaram Para os Estados Unidos E Aí A Meghan Até Dá Realmente Não Estava Dormindo Bem E Na Primeira Manhã Em que Acordamos Em Nossa Nova Casa Foi Quando Eu Tive O Aborto Fecha Astas E Aí Diz Que A Combinação De Falta De Sono O Imenso Estresse Que Eles Estavam Passando E O Momento Da Gravidez Contribuíram Para O Aborto Isso Quem Falou Foi O Harry É Importante Dizer Também E Isso É De Comum Conhecimento Científico Que A Idade De Meghan Também Era Uma Idade Muito Arriscada Para Gravidez Né Então Isso Tem Que Ser Que Eu Não Acho Que É Um Jogo Muito Legal Não Acho Que É Um Jogo Sujo Teve Uma Influência Sim Mas Não Foi Só Isso Sabe Parece Que Eles Ocutaram Todo Um Conjunto De Fatores Agravantes Que Poderiam Ter Levado Ou Não A Essa Perda Do Bebê Por Exemplo A Mudança Repentina Mudança De Rotina A Idade Da Meghan Mas Enfim Né Cada Um Jogando Com Suas Próprias Peças E Aí A Meghan Diz Que Quando A Lilibet Nasceu As Pessoas Deram A Privacidade Que Ela Queria Para Criar E Proteger Sua Própria Família E Aí O Harry Diz Que Vê Muito De Meghan No Arte E Muito Da Mãe Dele Na Lilibet Gente Vê Onde A Menina Nem Tem Personalidade Direito É Só Uma Criança Ela É Muito Parecida Com Minha Mamãe Ela Tem Os Mesmos Olhos Azuis Meio Que Um Cabelo Dourado Avermelhado Menina É Ruiva Harry Tal Qual Você Ó Cabeça Oca Dele E Aí Esse Processo Da Meghan Que Foi Muito Estressante Na Vida Do Casal Eles Estavam Processando O Daily Meio Por Difamação Tá E Esse Processo Durou Vários Anos Na Justiça E Causa Ganha Foi Dada Para Meghan Marco E Quando O Caso Estava Prestes A ir Para O Tribunal Para Uma Contestação Um Ex Assessor Jason North Deu Uma Declaração De Testemunha Onde Ele Diz Que A Meghan Estava Ciente De Que A Carta Poderia Vazar Porque Ela Havia Compartilhado Um Rascunho Com Seu Ex Secretário De Imprensa Sendo Que Esse Jason Era Um Assessor Sênior Do Príncipe William Quando O Depoimento Foi Dado E Aí Mostra Lá Uma Imagem Que A Meghan Diz Para Harry Assim Abre Aspas É Seu Irmão Eu Não Vou Dizer Nada Sobre Seu Irmão Mas É Tão Óbvio Eu Não Quero Riscar O Fósforo Disse A Meghan Riscando O Fósforo É Por Isso Que Agora Estou Morando Em Um País Diferente Porque Todas As Equipes De Comunicação Basicamente Competem Entre Si Quem Falou Isso Foi O Harry E Aí Uma Declaração O Jason Falou Que Essas Alegações São Totalmente Falsas Em Dado Momento Nesse Episódio Também Se Fala Sobre O Preconceito Que A Meghan Sofreu E Assim Nessa Parte Eu Concordo Teve Moda É O Exagero Com Que Tudo É Tratado Entendeu E Não É Só Nessa Parte Que Fala Sobre Preconceito Não É De Tudo É Tipo Assim A Gente Sofreu E Aí Vem Uma Música Muito Dramática Ai Que A Gente Tem Uma História Linda De Hino Que Cê Tá Falando E Aí Quando Eu Falo Que Tem Uns Furos De Roteiro E Que O Harry É Apenas Um Bocó E A Meghan É Atriz E Se Juntar Os Dois Não Dá Um Roteirista Bom É A parte Do Casamento Por Exemplo Que Agora Eu Queria Falar De Assuntos Assim Assuntos Específicos Claramente Não Tem Ali Um Roteirista Para Cobrir Os Furos Quando A Meghan Fala Assim Que Não Esperava Tantas Pessoas No Casamento Dela Embora O Povo Lá Da Equipe Tava Falando Que Ela Devia Escolher Um Vestido Que O Mundo Inteiro Fosse Assistir E Assim Já Não Dá Para Acreditar Que Da Holanda De Mônaco A Gente Até Acreditaria Que São Príncipes Menores Mas A Família Real É a Família Real Mais Influente Do Mundo Isso Quando Eles Estavam Namorando Não E Jura Que Ela Não Sabia O Que Estava Por Vir Todo Esse Escrutínio Da Mídia Essa Análise Constante Sobre A Vida Dela É Forçar Demais A Barra Sem Se Contar Sobre A Parte Do Funeral Do Príncipe Philip Que Assim Nem Devia Estar Ali Né Mas Eles Falam Sobre Como Que Foi Para O Harry E Para O Funeral Do Avô Foi Em Abril De 2021 A Megan Não Compareceu Saberemos O Porquê Daqui A Pouco Mas Aí O Harry Fala Que Nem Ele Nem O Resto Da Família Queria Falar Sobre A Situação Que Ele Megan Estavam Vivendo E Que Ele Resolveu Tirar Um Tempo Para Conversar Com O Pai Charles E O Irmão William Só Que O Harry Fala Que Os Dois Estavam Focados Demais Na Mesma Interpretação Errônea De Toda A Situação Fecha Aspas Harry No Meio De Um Funeral Do Seu Avô Você Queria Que O Povo Tivesse Com Cabeça Boa O Suficiente Para Falar De Probleminha Seu Tá Vendo Todo Nepo Baby Parece Que Tem Assim Uma Dificuldade Enorme Em Exercer Empatia Porque Não Precisa Pensar Nos Outros Né Aí Abre Aspas Tive Que Aceitar O Fato De Que Provavelmente Nunca Obteremos Uma Responsabilidade Genuína Ou Um Pedido De Desculpas De Verdade Disse O Harry No Meio De Um Interro Você Tava Caçando Desculpa Para Você E Para Sua Esposa Num Clima De Enterro Eu Achei Muito Golpe Baixo De Péssimo Tom Então Assim A Conclusão Que Podemos Tirar Desse Documentário É Que A Jornada Deles É Incrivelmente Confusa É Muito Furo É Muita Montação Tentativa De Exagero De Contar Uma História Que É Uma História Muito Floreada Uma Plebeia Se Casando Com Um Príncipe Mas Forçando A Todo Tempo Que Eles São Conto De Fadas No Mundo Real E Aí Quando Eles Falam Do Preconceito Que A Megan Sofreu É Só Assim A Surpresa Da Mídia Britânica Sobre Ai Teremos Uma Princesa Negra Eles Não Falaram Em Nenhum Momento Sobre Qual Era O Clima Na Família Real Lembrando Que Eles Estavam Muito Preocupados Com A Cor Do Bebê Boatos De Que Quem Disse Isso Foi A Camila Que Nem Na Família Devia Estar Né Nossa Tem Gente Que Gosta De Tomar Um Espaço Né Eu Fico Passado E É Interessante Que Assim Você Percebe Que A Megan Não Tem Uma Consciência Racial Durante Toda A Vida Dela Ela Fala Que Morava Num Bairro Que Ela Não Se Identificava Com Muitas Pessoas E Aí Isso Só Se Torna Uma Questão Pra Ela Quando Ela Entra Na Família Real É Tipo Como Se Fosse Cair Uma Ficha Assim Como Se Ela Encontrou Harry Nossa Agora As Coisas Fazem Muito Sentido Na Minha Vida Mona Você Discursou Na ONU Você Vai Ser Ingenuo O Suficiente Pra Dizer Que Você Ter Consciência Racial Nos Estados Unidos Mega Não Você Merece Um Oscar Só Por Essa Tentativa De Atuar De Inocente Tem Uma Parte Também Lá Na Entrevista Da Oprah Que Ela Fala Que Não Conseguia A A A Que Precisava Dentro Da Instituição Só Que Ela Mal Tocou Nisso No Episódio Que Era Pra Falar Disso Que Era Episódio 5 Dessa Série Apesar Dela Ter Oportunidade Muito Que Boa De Falar Olha Eles Não Ajudaram Nisso 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 A Realidade Era S S S Por Isso Que Eu Acho Que O Documentário Vai De Nada Pra Lugar Nenhum Tipo É Só Ele Se Defendendo Aqui Eu Não fiz Isso Aqui Eu Não Fiz Isso Mas Não Conta Como Que Aconteceu Se Você Mega Marco Achou Que Ia Viver Uma Vida Muito Livre Dentro De Um Palácio Em Que Uma Família Extremamente Tradicional Reside Nossa Se Você Não Tirar A Conclusão Que Você Ia Viver Uma Vida Restrita Meus Pesames Que Assim O Que A Gente Quer Saber Na Verdade Megan É Porque Ela Achava Que Não Sabia Onde Tava Se Metendo O Harry Sabia E O Bocó Tipo Assim Quando Eu Falo Que A História Deles Erras É Porque Se Você Começa A Pensar Um Pouquinho Para Além Em Camadas Mais Profundas Você Vê Que Não Dá Pé Essa História Sem Se Contar Que Uma Coisa Que Me Irrita Muito Que A Megan Força É Tratar Como Se A Família Real Não É Isso Tudo Gente Quando Ela Fala Da Rainha Que Ela Contar A Hora Que Ela Vai Fazer A Reverência Que Ela Faz Gracinha Tipo Vou Fazer Uma Referência Muito Exagerada Aqui Para Rainha Eu Não Sabia O Que Era Uma Referência E O Harry Claramente Se Mostra Desconfortável Nesse Momento Gente Pra mim Megan É Obcecada Com A Família Real E Se Mostra Completamente Alheia A Todos Esses Assuntos Mas É Doida Para Fazer Parte E Como Viu Que Não Era Tão Simples Assim Botar A Banca Que Ela Queria Botar Ela Quer Implodir O Sistema Mas A Gente Já Viu Que Já Falhou Forçaram 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 E Não Chegaram A Lugar Nenhum Sem Se Contar Que Tem Uma Parte Muito Estranha Que Eles Dão A Entender Que A Rainha Foi Proibida De Ver Os Dois De Se Reunir Com Eles É Como Se A Rainha Não Tivesse Autoridade Ali No Meio Que Ela É A Chefa De Fazer Alguma Coisa Sabe É Uma Tentativa Muito Forçada De Falar Que A Rainha Não Tem Culpa De Nada Que A Rainha Faleceu E A Megan Fala Que A Rainha Sempre Tratou Ela Muito Bem Deixasse Então Nessa Agora Eles Não Só Tentam Inocentar A Rainha A Todo Custo Mas Fazem Isso Colocando A Autoridade Dela Em Questão Tipo Assim Se Minha Rainha Que Manda É Quem Que Tá Mandando Então É Alguma Corrente De Poder Nova Que Tava Surajando Ali Que Deixasse A Impotente Sabe Inclusive Quando A Megan Fala Que Ela Trata A Rainha Como Apenas A Avó É Assim Ó Abre Aspas E Nós Estávamos Eu E Beta Sentadas No Carro Dividindo Um Cobertor E Pensei Eu Reconheço Respeito E Vejo Que Você É A Rainha Mas Neste Momento Estou Muito Grata Por Ter Uma Figura De Avó Na Minha Vida Porque Isso Parece Uma Família Tão Bom Mona Estavam Na Rua A Rainha Não Era Só Vovó Zinha Não É A Rainha Cumprindo Seu Papel De Rainha Em Público E Assim Eu Até Perdoaria A Falta De Carisma Do Casal Se Eles Não Tivessem Esfolado O Nome A Imagem Da 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 Enna Em Tudo Quanto Era Possível Impossível Que Assim Uma Coisa Traçar Um Paralelo Fazer Uma Referência De Vez Em Quando Marcar Cinco Minutos E Aí Quando Eles Vão Falar De Privacidade Que Deveria Falar De Um Momento Deles Eles Colocam Uma Gravação Da Lady Die Batendo Boca Com Paparazzi Por Um Bom Tempo Não Foi Muito Longo Tipo Assim Para De Abusar Da Imagem Da Falecida Mãe Eu Achei De Mal Gosto Não Só Isso É Real Mas Para Contar Essa História Foi Bem Pobre O Jeito Que Foi Contado E Aí Quando Você Separa Um Tempo Investe Tempo E Dinheiro Para Fazer Um Documentário Para Tentar Limpar Sua Imagem E Você Fazer Isso Porcamente Onde Você Quer Chegar Que Assim Você Pensa Ah Ok Eles Não Tiveram O Melhor Dos Melhores Resultados Com Documentário Será Que Tinha Que Passar Uma Pomada No Pau E Era A Mesma Pomada Que A Mãe Dele Passava E Ele Lembrou Da Mãe Enquanto Passava A Pomada No Pau O Pau Dele Congelou Ano Que Vem Tá Na Fazenda Ah Outra Conclusão Esse Documentário Foi 90% Megan E Seu Jogo De Câmeras 10% Harry Você Fica Pensando Qual Que 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 É Só A Mimimi Pra Ganhar Mídia E Fechar O Contrato Milionário Fechar Não O Contrato Já Tava Fechado Era Só Cumprir Uma Entrega Do Contrato Aí Vai Abre A Torneirinha De Incitar Barraco Na Família Real E Aí Com A Netflix De Novo Eles Vão Abrindo A Torneirinha Aqui A Gente Participou Da Torneirinha Pra Ficar Pagando As Contas Não E Quando Não Tiver Mais Torneirinha Que História Vocês Vão Inventar Sem Se Contar Que Assim A Megan É Muito Inconsistente Na Oprah Ela Tá Revolta Puta Da Vida Ai Que Eu Quero A Cabeça De Todo Mundo No Documentário Gente Eu Sou Tau Vítima Na Ellen Vergonha Alheia Esse Vídeo Da Ellen Ô Gente A Megan Começa A Dançar Fazer Um Pata Quadra Que Pelo Amor De Deus Diz Que Esse Contrato Com A Netflix É De 100 Milhões De Dólares Isso Quem Falou Foi O The Mirror Inclui Produções Que Vão Desde Documentários Filmes E Até Conteúdo Pra Criança Além De Docu Ceres Também Tutupal Só Que Apena Será Que Eles Não Estão No Formato Errado Se Tivesse Um Keeping Up With Harry Megan Eu Assistiria Seria Mais Entretenimento E Combinaria Inclusive Com A Netflix Mas Essa É Uma Opinião Minha O Que Eu Quero Saber É Se Acha Que Eles Só Estão Na Busca Do Formato Perfeito E Se Esse Formato Da Netflix Foi Um Documentário Bom Ou Bomba Estou Esperando Suas Respostas Nos Comentários E Te Espero No Próximo Vídeo Neném Se Inscreva Deixe Um Like E Tchau 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 Tchau